Nós autorizamos o nosso advogado a entregar ao ministro Teori todos os nossos sigilos. A nenhum homem público é proibido ser investigado. Nós temos que aproveitar esses momentos para esclarecer tudo. Eu estou entregando ao ministro Teori, ele não precisa sequer despachar todos os meus sigilos sem exceção. O bancário e o fiscal, só para ficar claro? Todos os meus sigilos. Telefônico também? Todos os meus sigilos. Se há alguém que quer esclarecer esses fatos, sou eu. Eu não tenho absolutamente nada a temer. As minhas relações com o poder público sempre foram institucionais. Portanto, eu não tenho o que esconder. Eu não tenho o que esconder.